A N, agora, eu sabia disso muito, muito bem anos atrás, mas agora eu tenho que dar uma olhada N mais 1 de XN com coeficientes no grupo que queremos inserir. Este é um elemento de cosmologia, é chamado invariante de Prostnikov. Então, esta é uma teoria que naquela época era muito conhecida e muito útil para muitos trabalhos, mas o problema é que aqui, nessa teoria de construir complexos celulares, se você faz a suspensão, toda estrutura de complexo celular se preserva, só elevando uma dimensão, as dimensões. Vamos supor que tem um ponto, um vértice só, um zero célula. Mas aqui, quando você faz a suspensão, você perde tudo. Perde toda a estrutura. Então, o que ela fez na segunda parte da tese foi criar uma teoria de invariantes de Prostnikov na homotopia estável. Então, trabalhando na homotopia estável, você pode usar a teoria de invariantes de Prostnikov para montar o espaço grupo de homotopia por grupo de homotopia. Posso fazer um comentário que um problema que continua em aberto na teoria de homotopia é relacionar os grupos de homologia e comologia com os grupos de homotopia. Em particular, pega a esfera, SN, tem a homologia mais simples e imaginável e a questão dos grupos de homotopia é um problema em aberto. Seria interessante alguém criar uma máquina para resolver esse problema. No outro sentido, a homotopia mais simples é esse espaço de Allenberg-McLean e nesse espaço já foi calculado por Ser e outros na época a homologia. Mas é mais complicado a inserção pelos invariantes de Prostnikov. Então, eu devo mencionar que Allen também fez outros trabalhos interessantes ligados ao teorema de Jordan Brauer, quando você tem uma variedade. Ligado a essa questão da dualidade de Spaniel-Ritehead. Também a questão de extensão de isotropias mostrou um teorema. É uma demonstração belíssima. É uma demonstração que certamente faz parte do livro que Paul Erdos sempre falava, o livro que tem as demonstrações mais belas. Então, eu acho que, para mim, é uma alegria voltar 40 anos atrás a essas coisas, lembrar coisas que eu conhecia na época sem conhecer a Ellen, sem saber que ele tinha criado essas coisas. E, Ellen, gostaria de agradecer a você, não só por esse trabalho de pesquisa, que é do primeiro nível mundial, mas também por tudo o que tem feito para desenvolver a matemática no Brasil e por ser um amigo bom. Muito obrigado. Em seguida, vamos ouvir o professor Harold Rosenberg, que vai falar sobre a segunda vida do Ellen. Eu encontrei a Ellen em setembro de 19.063. Foi em setembro. Eu fui à Columbia Universidade para fazer um pós-doctorado e terminou o meu PhD dois meses atrás. E eu tive a sorte de ter um escritório com Ellen para esse ano. Com Ellen, com Sackstetter, com Arthur Schwartz, com Heffliger. Foi, para mim, tal importância do lado matemático de aprender as coisas de Ellen, que foi uma influência muitos anos atrás para mim. Eu vou explicar aqui um terreno que Ellen mostrou esse ano. e você vai ver as coisas muito bonitas. Outeremo, esteve a pergunta de John Milner. Se você olha a esfera dimensão 3, existe os campos de vectores independente, independente, em cada ponto que comuta. E Milner dá uma definição do rango de uma variedade qualquer e o número máximo de campos de vectores independente que existem que tem essa propriedade. Isso dá uma acção do grupo Euclidean E2 sobre a variedade. Eu vou contar... Então, Ellen, esse ano, Sessão 3, faz uma demonstração muito, muito bonita e importante que você não poderia ter esses campos de vectores. E quando a gente foi no escritório em 1963, a gente foi jantar juntos, todo mundo no faculty club. Precisa almoçar, almoçar. Precisa ter tie, jacket and tie. Se você tenta entrar lá para almoçar sem jacket and tie, você não pode ir. E a gente foi jantar com Steve Smell, com Heffliger, com Sammy Eilenburg. Eu tive 22 anos. Para mim foi tão impressionante, Serge Lang, Serge Lang, High Bass, High Bass que é muito, muito jovem. Ellen também esteve muito jovem. Então, depois, o primeiro almoço. Primeiro almoço, muito, todo mundo, eu nunca vi o Sammy Eilenburg, sempre falando dele. E foi muito, muito simpático. Teve um cigarro muito, muito grande, filmando no faculty club, esse cigarro na mesa. Não teve problema esse ano para fazer isso. Foi muito impressionante. Impressionante.